Na tarde desta terça-feira, a comunidade marcou presença na Câmara de Vereadores de Pato Branco. Cartazes agradeciam aos vereadores por promover uma reunião aberta visando a elaboração do Plano Municipal de Políticas Públicas Permanentes para a Defesa, Proteção e Bem-Estar Animal. O encontro foi elaborado pela Câmara em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Proteção de Animais de Pato Branco. Saímos daqui com a questão do regimento interno, do conselho, precisamos fortalecer o conselho, dar legitimidade para o conselho. Saímos daqui com o compromisso da regulamentação do fundo, temos recursos do Ministério Público para colocar no fundo para a causa animal. Saímos daqui com a informação que a casa de passagem sai do papel para a prática ainda este ano. E tivemos aqui a questão do censo animal, a questão de ir até o bairro, recolher o animal para fazer a castração, já que o castramóvel é inviável. Então estamos saindo daqui com várias sugestões de fortalecimento de toda esta rede que está funcionando, mas que precisa ser melhorada. Superou as nossas expectativas realmente, um nível de debate muito elevado, as pessoas esclarecidas, as pessoas com conhecimento de causa. A gente está terminando essa reunião de hoje com esperança e também com sentimento de realização. Mais de 80 pessoas ligadas à causa animal se inscreveram para participar da reunião. Silvana Sabe, presidente da ONG É o Bicho, destacou qual demanda considerou a mais relevante. A principal causa hoje é o abandono de animais, principalmente na periferia, muito abandono de animal ainda. A castração precisa avançar mais ainda, a população carente tem que ter mais acesso, porque hoje praticamente é só quem tem o card único, então a gente debateu isso hoje para a população ter mais acesso à castração gratuita. O vereador Claudemir Zanco, do PL, esclareceu quais serão os próximos passos a serem realizados após a reunião. Os eixos que foram apresentados aqui serão transformados em propostas de ações e metas, será feita uma minuta da política pública. E nós estaremos repassando através do Conselho, a Secretaria de Meio Ambiente e ao prefeito Robson Cantu, aí para aplicar como legislação ou não. O debate hoje foi para isso, para criar uma minuta da política pública permanente de bem-estar de animais que será repassada ao município.